Ei cheijada! Bota o capacete que lá vai vi Andrada Só no espeament de perte Especial de DRK Especial de DRK Sete Uu Pratt 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 A novinha sofreu o acidente e ficou com a cara inchada Sua tia indicou semente de pausa Pradição família, pra curar essa donzela Pra novinha melhorar, eu passo pau na cara dela Faz pau na cara dela, eu passo pau na cara dela Pra novinha melhorar, eu passo pau na cara dela Faz pau na cara dela, eu passo pau na cara dela Pra novinha melhorar A novinha sofreu o acidente e ficou com a cara inchada Sua tia indicou semente de pausa Pradição família, pra curar essa donzela Pra novinha melhorar, eu passo pau na cara dela Faz pau na cara dela, eu passo pau na cara dela Pra novinha melhorar, eu passo pau na cara dela Faz pau na cara dela, eu passo pau na cara dela Pra novinha melhorar, mas ela sobe assim ó Tino 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 T